O Herê Pedro Tavares, situado no município de Camutanga, estado de Pernambuco, onde tem como gestor o professor Anderson Bispo. A fanfarra atualmente é composta por 50 componentes, sendo 90% de alunos e os 10% de ex-alunos. A mesma já participou de vários discípulos e encontros de bandas em fanfarra nos estados de Pernambuco e também da Paraíba. Tem como regente o senhor Fábio César. Receba com aplausos a fanfarra José Maria Chaves, de Camutanga, Pernambuco. A partir de agora a banda terá 10 minutos para sua belíssima apresentação. Contamos com a alegria de todos da arquibancada e também que estão aqui na parte superior do nosso palco e também vocês aí embaixo no pátio de eventos do 2º Festival de Bandas Musicais, Marciais e Fanfarras em Itambé. Realização, Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes. Itambé, Prefeitura, sempre com vocês. E aí E aí Vamos lá. 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 É o segundo festival de bandas musicais, marciais e fanfars de Itambé, recebendo nesse momento a fanfara José Maria Chaves de Camutanga. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.